A expressão fluxo digital está em alta na odontologia. Independente da sua especialidade, já é possível tirar proveito das inúmeras vantagens que a odontologia digital pode te oferecer. O fluxo digital permite o planejamento dos seus casos em um ambiente virtual, através de softwares que estão disponíveis no computador. E depois, a transposição dos resultados obtidos virtualmente para o seu paciente, com maior precisão e qualidade. Eu vou te apontar 5 vantagens para a utilização do fluxo digital com o seu paciente. 1. Menor necessidade de visitas do paciente ao seu consultório. 2. Maior previsibilidade no seu tratamento. 3. Maior precisão do tratamento proposto ao paciente. 4. Maior possibilidade de marketing e diferenciação profissional. 5. Mais conforto para o seu paciente. Venha fazer parte também da era digital e conhecer o nosso planning center. 3. Maior. 5. É impossível aplicar seu paciente. Obrigado.